Eu até podia gozar Mas depois eu me criticar Por estar a trollar Com os One Direction Carradas de pitas aos saltos Eles não se acertam o passo Devem gostar de chouriça Ou então não é de linguiça Cinco rapazinhos Todos bem vestidinhos Um cabeça desvergona Mas nenhum gosta de... De pussi! Quem é, quem é, quem é alguém aqui? Sem de ser um dos latim É ele, é ele sim Porque eu já vi Sentado a fazer xixi Quem é alguém aqui? Faço exame à porta Mas até nem me importa Quando o seu doutor mete o dedo Vejo estrelas no céu Cinco rapazinhos Cinco rapazinhos Todos bem vestidinhos Uma cabeça desvergona Mas nenhum gosta de... Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é alguém aqui? Tem de ser um dos latim É eu, é ele sim Porque eu já vi Sentado a fazer xixi Quem é, quem é, quem é alguém aqui? Eu nunca tive uma ereção É problema ou não É desejo para não